Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese, onde eu basicamente comento o que eu vi de mais relevante durante a semana. Eu aconselho sempre a assistir a abertura de mercado logo cedo, até as nove e meia da manhã, está postado, justamente porque lá eu consigo ter um pouco mais de tempo para falar de coisas que não são tão relevantes e acabam não entrando no Compom da Tese. Aqui a gente dá foco nas partes que de fato fazem mais diferença para as teses de investimentos e por aí vai. Então, lembrando sempre aqui embaixo na descrição do vídeo as matérias para quem quiser aprofundar, eu começo sempre com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito a gente passa para a visão mais geral, a gente teve deflação do IPP, Índice de Preço ao Produtor, que deve justamente correr na cadeia de preços para os próximos, eventualmente afetando preço ao consumidor. O acumulado de 12 meses em março é mais intensa, é a queda, deflação mais intensa da série histórica, o que acaba sendo positivo, justamente contratando redução da inflação. Taxa de desemprego subindo a 8,8% pontualmente, nada queira dizer muita coisa, mas a gente vê justamente dados e informações que ajudam justamente a ver uma viabilidade de arrefecimento na economia brasileira, que deve justamente acabar ajudando no arrefecimento da inflação. O imposto sobre importação, pela intenção do governo, deve ser cobrado direto nos sites internacionais, daí estou falando de XIN, XAPI, AliExpress, o que acaba justamente meio que reavivando aquele plano de, de fato, acabar taxando as operações internacionais de uma forma diferente, que talvez cause menos desgaste para o governo, mas ainda assim, como eu disse anteriormente, qualquer tipo de alteração que vier acaba sendo positivo, porque no cenário que a gente está, a gente está justamente competindo como varejistas brasileiras, de uma forma que é desleal, positiva para as varejistas lá de fora. Então, acaba sendo positivo. Com relação ao mercado do boi, do gado, a China liberando importação de estoque de carne com algumas condições ali, mas isso daqui é algo que toda vez que a China tem qualquer tipo de brecha ali para discutir preço, discutir meio de pagamento, forma de pagamento, extensão de prazo, ou qualquer coisa do gênero, eles sempre usam. E a gente teve recentemente justamente a encefalopatia esponjiforme bovina atípica, aquela que justamente se dá pela idade do animal. Então, eles acabaram aproveitando isso para justamente espremer e brigar no preço e libera um pouquinho aqui, libera de novo. E aí fica aquele movimento de insegurança, de vai liberar ou não vai liberar, mas eventualmente o negócio acaba passando é uma questão de negociação comercial. Não vejo como problema para o caso da Minerva. Compras e pagamentos de conta no Pix batendo recorde em março, é algo que a gente acompanha. É um instrumento bem positivo ali que eu vejo. A gente acompanha eventualmente cada vez que a gente vê a continuidade desse crescimento, a evolução da ferramenta, eu vejo como muito positivo. O Vice Media cortando staff, cortando pessoal. Está aí acabando com o Vice News Tonight. Eu comento aqui porque é um momento triste. A gente falou tempos atrás que eles estavam justamente tentando encontrar comprador. O Vice News Tonight acaba sendo uma fonte de informação com reportagem muito séria e aprofundada e geralmente inloco. Então, o conflito da Ucrânia, eles cobriram de perto, com o Bombardier e por aí vai. E é um pedaço que de fato vai fazer falta no meu conjunto de fontes de informação. É uma pena. Mas, no ponto positivo, a Fox News deu uma raquetada no Tucker Carlson, que é simplesmente um representante exemplar da escória da humanidade. Então, menos mal aí tivemos algum efeito positivo daquele processo todo da Dominion versus a Fox News. Eu espero que ele, assim como o O'Reilly, caia no esquecimento e suma de uma vez porque a gente não precisa de gente daquele jeito. De qualquer forma, passando para os ativos que não estão no portfólio, o IRB vai pagar 5 milhões de dólares. O USD, no caso, envolvendo a mentira que eles contaram sobre a participação do Warren Buffett como investidor da operação. É impressionante que isso tenha sido algo de verdade. A Springs Global, Coteminas e Santanense disparando após o acordo com a XIM, acho que vale a pena cuidar, acho que é muito mais especulativo do que propriamente algo fundamentado, uma vez que o setor aqui não vai mudar por causa de um apoio da XIM, acho que traz algum benefício para a operação, mas assim, eles não estão em maus lençóis, em mais lençóis, e aí, desculpa o trocadilho, mas assim, é de graça, certo? Eles já estão ali porque, de fato, esse tipo de negócio aqui no Brasil não é uma coisa trivial. Não à toa, a gente tem ali operações que trabalham ali de forma, você não vê surgindo marcas novas o tempo todo porque é um negócio que é meio complicado de lidar. A parte de moda, especialmente varejo de moda, produção, texto aqui dentro do Brasil não é uma coisa trivial. JBS encerrando o contrato com a empresa dos Estados Unidos multada por contratar adolescente. Mais uma vez a JBS envolvida com esse tipo de coisa, então volto a reforçar. É aquela história que eu falei 300 anos atrás. Olha, não tem interesse na JBS porque estava envolvida na carne fraca e acaba que, assim, mostra ali uma continuidade desse tipo de atitude. Aqui, mais uma. A gente teve uma pouco tempo atrás também com relação a outra questão é pagando multa para encerrar a investigação. Sequoia anunciando o aumento de capital que deve ser por emissão privada. Já tomou uma raquetada no preço assim que saiu a notícia. A gente comentou na abertura de mercado e, de fato, é algo que nos preços de hoje deve ser bem negativo para a operação como um todo. A Oi cortando a projeção do resultado para os próximos oito anos. Teve todo um plano de negócio, foi vendido. Na época, foi feito o vídeo com o GL Flix aqui no canal, a live, justamente naquela época que foi divulgado o plano estratégico e tal. E a gente vê que a viabilidade daquele tipo de coisa é zero. Agora eles têm que refazer o negócio de uma forma, espero eu, que mais realista. Não parei para olhar. Mas aqui a gente vê, novamente, uma questão que eu sempre comento em vários ativos do Postfolio é o quê? É a capacidade de planejamento e de execução. Não adianta você ter um planejamento lindo que vê o futuro com fada e unicórnio e por aí vai se você não tem capacidade de chegar até lá, se não é realista o plano ou se você não consegue viabilizar como operação. A VAMOS é do grupo da JSL, do mesmo grupo da JSL, aumentando a aposta em máquina agrícola, comprando a DHL tratores, que deve aumentar ali um pedaço da operação nesse tipo de equipamento. Lembrando, a VAMOS faz locação de equipamento, de caminhões agora com trator, com mais trator. A Horizon, de tratamento de dejeto, rejeito e por aí vai. A operação ali que lembra vagamente ambipar. Está fixando o preço do follow-on em R$34,00, está aí levantando R$91 milhões, um levantamento ali pequeno, então vale a pena ver aqui o quanto isso aqui vai ser efetivo e o quanto também ali tem uma diluição ali nesse valor. Para quem está comprado ou não tem qualquer interesse no ativo, não vejo qualquer comparabilidade com o ambipar e a gente tem análise desse ativo aqui do IPO, desse ativo no canal para quem quiser. Dos ativos do portfólio, a gente teve a Energia que teve análise essa semana. Eu coloquei aqui notícia da venda, de 50% da holding lá de transmissão, mas eu coloquei só para chamar a atenção que isso daqui é mais do que isso, é um acordo de colaboração comercial entre a GIC e a Neo Energia que eu acho que vale a pena dar uma olhada, está explicado no final da análise bem mais a fundo com toda a informação. Então não se resume a venda de metade da ativa de transmissão, é algo que a gente deve ver participando das análises por um bom tempo e da operação por um bom tempo. Então trago aqui a notícia mais para chamar a atenção para a análise onde tem explicado com slide tudo bonitinho do que se trata esse acordo de cooperação com a GIC. passando para os podcasts a gente tem o Ciro Nogueira presidente do PL não, desculpa o presidente do PL não, o senador da presidente do PP senador da oposição teve também entrevista com agora me fugiu o nome do presidente do PL o coleguinha lá o amasiado com o Bolsonaro mas esse daqui é na verdade o líder da oposição acho que é um senador ali com bastante relevância que deve ter influência contínua especialmente sendo o presidente nacional do PP pato pato e a entrevista foi bem interessante mostra ali um vigor na oposição acho que vale a pena dar uma ouvida eu gostei bastante de ouvir a entrevista não é uma questão de concordar com a entrevista mas é um ator importante que a gente tem que conhecer PBS News Hour falando justamente da saída do Tucker Carlson e aqui eles em poucos minutos é um podcast de nove minutos que eles dão ali o resumão de quem é o Tucker Carlson justamente para vocês entenderem o porquê do meu incômodo com aquele lixo de pessoa e o nome aqui do podcast é Então basicamente o que a saída do Tucker Carlson pode querer dizer para o futuro da Fox e do Grand Old Party que é os republicanos na sequência o What's Next TBD está falando justamente sobre um movimento da a gente teve o chat do GPT com um negócio todo de inteligência artificial respondendo queries perguntas e por aí vai e agora a gente está tendo um movimento de fontes de informação como por exemplo o Reddit que é onde rola discussão espontânea entre seres humanos que é uma fonte considerável para esse tipo de modelo de AI de inteligência artificial conseguir entender como é que o ser humano fala eles estão começando a fechar e cobrar para que se tenha acesso àquele bolo todo de dados o que eu achei bem interessante é um movimento de mercado uma dinâmica de mercado que está acontecendo que é nova é recente e que parece ser bem interessante o Twitter também aparentemente fechou ali para acesso a quantidade de tweets que antes eram públicos porque agora tem um valor comercial quando eu uso aquilo ali para treinamento de modelo de inteligência artificial certo e por último para dar um aliviado o The Daily do New York Times com The Ballad of Deepfake Drake que basicamente comenta o movimento que a gente tem recentemente de inteligência artificial sendo feita sendo usada para gerar outras coisas que não só texto aqui no caso a gente teve o sucesso de uma música que aliás vale a pena ouvir ouvir a academia toda hoje o nome é Hard on My Sleeve e no Spotify está como Ghost Rider que é o cara que usou a inteligência artificial para criar uma letra e fazer todo o mix da música e as vozes como se fosse o Drake cantando com The Weeknd se não me engano com The Weeknd só que nenhum dos dois nem sabia da música quando a música foi lançada então a letra não é deles a voz não é deles quer dizer a voz é um simulacro deles mas não é eles cantando certo? não são eles cantando e a música é maravilhosa e toda essa discussão que tem em cima do quanto a arte está vinculada o cara tem direito autoral não tem direito autoral como é que funciona a briga com as gravadoras e por aí vai eu achei bem interessante e a música vale muito a pena então por hoje ficamos por aqui um beijo para todo mundo a gente se fala amanhã nas 350 mil análises que a gente tem a gente tem umas 6 análises pelo menos nesse final de semana precisando de mim estou sempre no Instagram arroba o vestido com o sim só vai lá falar comigo não trago a pessoa amada mas sempre ela tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe um grande beijo a todo mundo e como dito até amanhã com as análises valeu galera beijão e aí e aí